Música Amados irmãos, conheça o projeto Centro de Elevação da Consciência, a primeira cidade-luz do Brasil na Chapada dos Veadeiros, próximo a Brasília, Alto Paraíso. Link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Segue aí. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Galácticos da Terra Interior como portal para o primeiro contato. O Conselho Arcturiano 9D. Saudações. Nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Temos explorado as inúmeras possibilidades que todos vocês têm na Terra, para a melhor experiência de primeiro contato possível para todo o coletivo humano. Temos uma compreensão do que faz com que todos tenham medo dos galácticos, que podem vir e pousar seus navios a qualquer momento. E assim estamos explorando a possibilidade de que as primeiras experiências de contato, sejam com os galácticos, que vivem sob a superfície de seu planeta. Quando você não tem naves do espaço sideral com tecnologia avançada olhando para você, há uma probabilidade maior de que você não entre em pânico. Quando os visitantes são de seu próprio planeta, e se parecem o suficiente com todos vocês para não serem assustadores para a pessoa comum, há uma chance maior de que você seja capaz de lidar com isso. Esses galácticos que vieram de outras partes da galáxia, mas que são realmente nascidos na Terra, oferecem uma nova maneira de ver o que é o galáctico e o que é estranho para todos vocês. Porque esses seres têm vivido em seu mundo, e em seu mundo por tanto tempo, aqueles que vocês encontrariam seriam todos nascidos na Terra, mas sem DNA humano terráqueo? E assim, isso suavizaria o golpe para aqueles que estavam com medo, mas também tornaria mais fácil para os céticos afirmarem que não é real, e que os cientistas devem estar envolvidos em alguma grande conspiração. Mas esses seres existem, e vocês os encontrarão em sua vida. Será muito difícil para eles no início se integrarem, mas eventualmente o farão, e eles abrirão o caminho para os ETs que pousarão suas naves e que nascerão fora do seu sistema solar. Agora, estamos dizendo isso como se fosse acontecer dessa maneira, mas ninguém pode dizer com certeza o que vai acontecer. Acabamos de explorar essa linha, do tempo, e nos reunir com aqueles de vocês que são membros do coletivo desperto para obter seu feedback. Até agora, essa probabilidade foi recebida de braços e mentes abertos, para não falar de corações abertos. Todos vocês estão tão ansiosos para conhecer esses seres, especialmente quando percebem que eles são os galácticos de entrada, para vocês conhecerem seus filhos híbridos, e todos os outros ETs que vocês estão tão ansiosos para conhecer. Este é um momento em que a humanidade poderia usar algo para agitar as coisas, e você poderia usar uma pequena ajuda de seus amigos extraterrestres ligados à Terra. E assim, esperamos ver os galácticos nascidos na Terra emergindo mais cedo ou mais tarde e abrindo caminho para os galácticos que querem muito sentir, a prontidão da humanidade para pousar essas naves e se tornar seus amigos e co-criadores. Nós somos o Conselho Arcturiano e gostamos de nos conectar com você. Canalização por Daniel Skraton Todos os grupos de almas chegaram à Nova Terra, linda ali. Querida família de amor e luz, Gaio Divino tem ótimas notícias para compartilhar com o planeta e a humanidade. A sessão de ascensão e cura em massa de ontem foi extraordinária. Durante a sessão, nós, o Divino, a Liga dos Arcanjos e milhões de seres de luz, juntamente com os trabalhadores da luz que participaram da sessão, juntos, elevamos todos os grupos de almas para a Nova Terra. Além das elevações que fizemos nos últimos dois fins de semana, agora a ascensão da missa terminou. Todas as almas do planeta foram trazidas para a Nova Terra, exceto aquelas que não participarão desta ascensão física por contrato de alma. A ascensão em massa tem sido um procedimento intenso. O Divino e todos os seres de luz fizeram muito para garantir que o processo fosse bem sucedido. Então agora o resultado final é surpreendente, apesar da interferência e das tentativas de impedimento. O Divino foi capaz de derrotar as repetidas inferências e remover todas as energias interferentes. Agora a ascensão em massa está feita. Todas as almas chegaram à Nova Terra. Grande sucesso! Agora todos os grupos de almas e países chegaram à Nova Terra. Há mudanças para alguns países em termos de suas fronteiras e tamanhos na Nova Terra. Alguns grupos de almas têm tamanho menor na Nova Terra. Há também países e grupos de almas que têm tamanhos maiores e fronteiras diferentes. A Nova Terra foi projetada por Gaia e é um projeto baseado em recursos. O Divino quer que todos os líderes dos grupos de almas conheçam as mudanças e certifiquem-se de que não haja confusão sobre as diferenças entre a Nova Terra e a Velha Terra, em termos de tamanhos e fronteiras. Gaia e o Divino entendem que alguns grupos de almas estão tentando descobrir onde estão suas fronteiras. Na Nova Terra, diferentes grupos de almas têm uma composição diferente. Alguns têm território maior, outros diminuem de tamanho. É todo o design de Gaia e não há erros envolvidos. Gaia pede a todos os grupos de almas que continuem descobrindo as coisas, e saibam que o tamanho de todos os grupos de almas e países são projetados por ela, e não há espaço para mal entendidos. A última coisa que o Divino quer fazer é agradecer a todos os participantes da sessão de sábado. Foi intenso e poderoso. Fizemos muito e superamos grandes dificuldades. Com a ajuda do Divino e de milhões de irmãos e irmãs estelares, a terceira rodada de ascensão em massa de Gaia foi bem sucedida. Por isso, Gaia e o Divino são muito gratos por seu trabalho e luz brilhante e poderosa. O Divino quer lembrar a todos os participantes que este evento estará no livro de História da Nova Terra, e é recomendável fazer anotações. Amor Divino e bênçãos para você. Linda Li, Deusa Mãe e Gaia. Assim é. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e a... Vitória da Luz 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 Vitória da Luz